Copa 2006 ao vivo na Globo, amanhã 3 da tarde, é hora da grande final, vamos conhecer o novo campeão do mundo, num duelo emocionante que vai entrar para a história do futebol, amanhã 3 da tarde, Copa 2006. Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jando Cane Canador Chapado e estamos aqui para a final da Copa do Mundo de 2006, é isso aí pessoal, chegamos na grande final e a gente vai descobrir agora contra quem, talvez vocês já saibam, mas eu ainda não sei, eu vou descobrir agora contra quem vai ser a nossa grande final, vamos lá, com o Next Mesh. Inglaterra? Inglaterra? É, tá bom, tá bom, mas vamos lá, vamos lá, tá aqui, o time da Inglaterra tá aí com o David James, eu acho que é, não lembro se era David o nome desse goleiro, mas é o James, não é nem o Seaman, já era outro goleiro, né, meia boca, Campbell e Terry na zaga, a zaga é boa, Gary Neville e Bridge pela lateral também, razoável, nada muito bom assim, o meio, Gerrard e Lampard, melhor meio campo da história da seleção inglesa, com certeza, Lennon lá, pelo meio direita, Lennon, pelo amor de Deus, Joko, Joko é bom, e no ataque Owen Rooney também, ataque bom de bola, mas tá aí, é essa aí, final, e não dá galera, não dá, eu não vou botar o Robinho de titular, o Robinho vai entrar no segundo tempo, o Ronaldo tem que jogar a final, é isso aí, vou só fazer aquilo que vocês falaram, botar o Adilene pela esquerda, Ronaldo pela direita, não dá, não dá uma final de Copa do Mundo, começar o Robinho e não o Ronaldo, não tem como fazer isso, então é esse time que a gente vai, a gente vai com o nosso time titular aí, Dida, Lúcio, Juan, Cavu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Adriano e o Ronaldo, e seja o que Deus quiser, é hora da grande final da Copa do Mundo de 2006. A CIDADE NO BRASIL Abertura E pega leve que a gente tá E tá aí, vai rolar, a bola está valendo a grande final aqui da Copa do Mundo Já vamos pra cima já Já vamos pra cima, não vamos deixar esses inglês aí não Cantar de gala aqui Nos videogames eles são sempre roubados Mas na vida real eles são umas merda Vambora, e a Roberto tá com ela aqui Achou o Ronaldinho Já vamos lá Ronaldinho Já vamos lá Ronaldinho Vamos pra cima, vamos pra cima Boa bola Foi lá, tocou bem ali com o Emerson Já jogou ali pro Adriano Deixou passar Adriano Deixou passar Adriano Vamos Adriano, já tirou Pega David James Aqui é trabalho, aqui é trabalho Vamos lá, Ronaldinho na bola aqui no escanteio Botou lá na área, Ronaldinho Botou lá na área, botou mal, botou mal Ronaldinho de novo aqui no escanteio Vamos lá, cruzamento pro Ronaldo Cabeciou pra fora, valeu Ronaldo Ronaldo está gordo Olha a bola pra frente aí do goleirão Vamos ver se eu tento tirar, não deu certo Zé Roberto, veio bem Juan Toca lá, Cafú Estão fazendo uma pressão ofensiva aqui A gente tá conseguindo sair bem aqui Vamos lá, Zé Roberto Tocou embaixo ali pro Ronaldinho Boa Ronaldinho Boa Ronaldinho Vambora Ronaldinho Vambora Ronaldinho Vambora Ronaldinho Ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz, ih rapaz O nosso craque O nosso astro dessa copa de 2006 Ronaldinho veio sambando, passou por todo mundo Só na velô e só empurrou pro Adriano O Adriano só fez pra ele garantir que ele vai ser o nosso artilheiro das copas do mundo Que ele tá merecendo demais Ai que delícia E é isso aí, não tem pra vocês não, vocês inglezinhos Aqui é seleção brasileira Aqui é ousadia e alegria Vamos pra cima, vamos pra cima Quadrado mágico Quadrado mágico que deu certo Ronaldo, Adriano Ronaldinho E Cacá É isso aí É, tem o Robinho no banco Ih rapaz, ó lá Ó lá, já tão entregando Já tão entregando Vem Adriano Fez meu corte Abriu bem Adriano Ih rapaz, ih rapaz Já entrou Brasil Não vai ter graça essa final Contra a Inglaterra Não vai ter graça É, vai ser a final mais sem graça Na verdade vai ser legal Pra todos os outros países Porque ninguém gosta da Inglaterra, né Convenhamos Todo mundo vai dar risada Que vai ser uma goleada Em cima desse paizinho de bosta No futebol Mas, mano Vambora, cara Vambora Olha aí, cara Olha o Jerry O Jerry tá pipocando, mano A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Vamos lá, vamos lá Tá fácil Meu objetivo é fazer goleada É isso aí Porque perder a gente sabe que a gente não vai Já tô, tô confiante demais Tô Aí não é confiança demais É, tipo, é lógica É lógica Inglaterra em final de Copa Só se for roubado pra ganhar Só se for roubado Porque não tem qualidade Não tem Não tem Os jogadores são ruins, cara Mesmo aqui os caras É, o Paul Owen Pô, legal O Rune Pô, legal Jerry, Lampard Beleza Mas, porra Esse é um bolso pra Inglaterra, né Olha o Adriano fazendo mais Brasil Tá mole Tá mole Tá mole Tá mole Ai, que merda Eu falei pra gente sair na semi Não dá, mano Vocês vão ficar vendo aqui Eu bater na CPU, mano Tá na dificuldade Tá no mais difícil Tá na dificuldade mais difícil Mas é a Inglaterra A Inglaterra na dificuldade mais difícil É o fácil Entendeu Entendeu A Suécia Foi bem difícil Muito mais complicado Uma seleção muito melhor Não tem como comparar Inglaterra, mano É bater em bêbado Não tem graça Não tem graça Olha lá Olha lá Adriano Virou bem Gol Errou Não dá, mano Não dá É É triste Deixa eu pronunciar pra vocês Aí, ó Criançado que paga pau pro Harry Kane O Dele Alli Harry Kane e Dele Alli São 30 vezes pior que os jogadores que estão aqui Harry Kane é 30 vezes pior que o Rooney É pior que o Owen O Dele Alli é pior Um milhão de vezes Pior que o Joe Cole Pior que o Gerrard Pior que o Que o Lamp Não tem nem comparação E E Mesmo assim, cara Mesmo, tipo Os caras que são bem melhores que esses caras de hoje em dia Mas ainda são ruins comparados com a seleção brasileira Não tem como comparar, mano Não tem o que fazer Tem o que fazer Mano, eu faço o que eu quiser Cortou aqui pro Kaká Dá uma parada Pulei Passa no vídeo 2 Ó lá, ó que jogado Ó que jogado Putz, aí vem o Campbell Sempre o Campbell é um safado O Campbell é um bom zagueiro Mas tá vendo Mano, eu tô Vou tentar dribar com o Emerson Vamo ver Vem 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 Acho que é CPO ou o gol Acho que é CPO Vou ligar até o gol Vamos ver se vai até o gol Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Mano, que absurdo isso, cara Bugou a CPO, acho Meu Deus do céu Pra você ver como é fácil, cara Os caras tem medo, mano Ó lá, ó o Ronaldo Ó o Ronaldo Ó o Ronaldo Tira do goleiro Vamo o Ronaldo Já saiu o pênalti Tudo cabaço A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Vamo lá Ronaldinho Não vou botar o Ronaldinho, não Vou botar o Ronaldo Sofreu o pênalti Tá merecendo gol nessa Copa Vamo lá, Ronaldo Vamo lá, Ronaldo Vamo lá, Ronaldo Mete o dedinho Mete o dedinho, Ronaldo Mete o dedinho, Ronaldo Já era Já era 4 a 0 Oro, vai Meu Deus Contra a Inglaterra Até gordo Fica fácil Vamo lá Segundo tempo Rolando E será que a gente vai fazer mais? Será que a gente vai fazer oito Na Inglaterra? Eu não duvido Porque, ó Eu vou tentar Eu não vou tocar bola com o Ronaldo Eu vou só ficar fazendo graça Vem O Ronaldo passa De novo Pronto, ó E machucaram o joelho do Ronaldo Ronaldo está gordo Olha lá Puta merda Machucaram mesmo, mano E sacanagem, viu? Olha lá Lá vem os caras, hein? Lá vem a Inglaterra Com o Joe Cole Que bateu no Ronaldo Safado Não dá em nada Cafu Aperta ali E já era O que é que ele fazia não, galera? Sinto muito Eu sei Vai ficar Eu tô decepcionado Porque, afinal É sempre uma parada Que a gente espera muito, né? Mas essa aqui vai ficar chata Porque É A gente pegou uma série A gente pegou o modo easy É o modo easy aqui Não tem desafio Não tem A gente devia Não sei nem como que é Eu quero ver depois De quem que a Que a Inglaterra ganhou, cara Tá aí Ronaldo Com a mão na coxa Bateram nele Porque sabiam Que ele ia brilhar Na final da Copa Ele já deixou o gol dele Pelo menos Agora entrou o Robinho E vamos ver Eu acho que vem mais, hein? Robinho entrou O Robinho tem entrado Bem pra cacete Aí nos jogos Vocês têm até Me xingaram Por eu não ter colocado O Robinho de titular Eu acho que ele vai entrar E vai trazer mais gol pra nós Aí o Joe Cole A bola Tranquilo Peter Crouch Perigoso, é a cabeçada A única jogada Que você tem que ter medo Do Peter Crouch É a cabeçada Porque ele tem dois metros Mas Isso aí é só a natureza, né? Não é algo que De habilidade, né? Olha lá, Adriano Pô, Adriano Pô, Adriano Vamos com ela Vamos com ela, Adriano Aquela porrada, Adriano Carvado Tá com medo Tô marcando em dois caras Ó, Adriano Robinho Vamos, Robinho Vamos, Robinho Vamos, Robinho Vamos, Robinho 1 a 0 5 a 0 Gol dele Hobson Hobson Brasil Mas é isso aí Estamos aqui já nos acréscimos Pode acabar Brasil A seleção brasileira É óbvio 5 a 0 Fórum Baile Comemora, Dida Comemora, Adriano Comemora, Ronaldinho Comemora, Erickson Comemora, Robert Carlos É isso aí Campeões da Copa do Mundo É assim que devia ter sido na vida real Infelizmente não foi Principalmente por conta Ele comeu todas as tortas Brasil Brasil E tá aí com essa imagem linda do estádio de longe A gente encerra E a gente mostra aqui 5 a 0 4 no primeiro tempo 1 no segundo tempo Fora o baile que a gente deu Vamos ver aqui melhor em campo Adriano De novo 8 e meio Cara Absurdo É o Adriano Não tenho o que falar Cara Sensacional E é isso aí, cara Acabamos Mais essa Copa do Mundo Infelizmente o final foi anticlimático Eu sei Tá Eu também achei anticlimático Mas, cara Ó Tô saindo do menu aqui agora Não mostrei nada Vamos ver se dá pra Vamos ver data aqui Ah, não dá mais pra ver essa dificuldade nessa bosta Porcaria Mas vamos ver aqui a Vamos ver Como que a Inglaterra passou Vamos ver a Inglaterra Inglaterra 2 a 0 Na Alemanha Pelo amor de Deus Alemanha Que isso Depois 3 a 1 em Portugal Porra, Cristiano Ronaldo Aí não dá Semifinal 2 a 0 Na Espanha Meu Deus do céu Terceiro lugar A Suécia Meteu piroca Na Espanha 3 a 1 Suécia Terceiro colocado Da Copa do Mundo 2006 E na final É óbvio Brasil 5 a 0 Vamos olhar agora Nossa A gente passou 4 a 1 Pelos Estados Unidos Beleza Fácil Estados Unidos Depois 2 a 0 Contra a Ucrânia Foi um jogo pegado ali Contra a Ucrânia Eu lembro Foi difícil O Shevchenko ali A gente não sofreu tanto no ataque A gente não conseguia atacar E na semifinal Foi Vocês viram aí O último episódio 2 a 1 em cima da Suécia Jogo tenso ali Quase que a gente sofreu um empate Mas No final ali Graças ao passo do Robson A gente conseguiu Aí fazer O gol no final E na final 5 a 0 Fora o baile Em cima da Inglaterra Que era o óbvio A acontecer E agora vamos dar uma olhada aqui Nas Informações de gols E assistências Adriano Artilheiro Com 11 gols 11 E gols Na Copa do Mundo Teve o Adriano Pelo amor de Deus Mais gols do que partida É um absurdo O Adriano jogando essa Copa Depois tem o Rooney E o Larson ali Empatado em segundo E depois tem um monte Com 4 ali Close, Ibra Mantorra, Stone Raul, Voronin E com 3 empatados O nosso time Vem Ronaldinho, Robinho E o Ronaldo Os 3 Erres Da seleção brasileira Estão ali Ronaldinho, Robinho e Ronaldo Empatado com 3 Gols Cada um E mais uma galera Que vocês estão vendo E nas assistências Em primeiro lugar Ficou o Gerrard Aí com 4 Depois o Schweinsteiger Jumberg Nazarenko Russev E o Russev Com 3 E da nossa seleção Teve só o Adriano Mesmo com 2 Porque com 1 Teve o Ronaldinho Robinho e Roberto Carlos Com uma assistência Ali Lá embaixo Mas é isso aí É sensacional Vamos dar uma olhada Aqui Queria ver quantos gols O Dida tomou Não tem como eu ver isso? Não sei Mas é isso aí galera Desculpem pelo anticlimax Aqui dessa final Aqui contra a Inglaterra Mas é isso aí Deixem nos comentários agora Qual a próxima Copa do Mundo Vocês querem ver Que eu trago aqui pra vocês No P6 Quero saber a opinião de vocês Também não esquece de deixar Aquele monte de joinha Pra ajudar na divulgação Não esqueça aí de seguir As minhas redes sociais Twitter, Instagram E Twitch Estão aí na descrição do vídeo E também se inscreva no canal Clique no sininho Se você tiver uma grana sobrando Vire membro do canal Pra me ajudar a não falir Aqui no YouTube Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até lá! A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior